É sobre mensalidades nas universidades públicas. Você, como relator da PEC das mensalidades, queria a sua opinião, como é que está o processo? E por que você acha que tem que pagar para estudar na universidade pública? Bom, primeiro, hoje o processo está parado, por uma grande resistência do próprio governo, da própria oposição, dos petistas e dos bolsonaristas, essas duas principais forças do Congresso Nacional, são contra. Agora, por que eu defendo que os mais ricos paguem mensalidade na universidade pública? Agora, isso precisa ficar muito claro. O recorte que eu defendo, hoje, quem recebe mais de 5 salários mínimos per capita na sua família, representa menos de universidades federais, sem considerar as estaduais, porque a gente não tem levantamento, mas 4,3%. 4,3% da população universitária faria esse pagamento, pagaria mensalidade. Os 96% mais pobres, hoje, que estão na faculdade pública, não pagariam mensalidade. E esse recurso seria destinado para pesquisa e desenvolvimento, para compensar muitos dos cortes que nós tivemos no governo federal, para assistência dos próprios alunos. Então, tem universidade que paga a bolsa para aluna gestante, não largar a universidade, que é fundamental para que ela continue os estudos. Tem universidade que cede, como a USP, moradia para os alunos, e deveria ser 3 alunos por moradia, você vê lá 6, 8, 9, tem superlotação acima de presídio. Aliás, curioso também resgatar que no Brasil a gente gasta mais, duas, três vezes mais com presidiário do que com aluno da educação básica, para ver a nossa inversão de prioridades e para ver como o nosso dinheiro é mal gasto e mal gerido também. E o outro ponto é que é uma questão de, hoje, quem paga a maior parte dos tributos, principalmente os tributos do ICMS, por exemplo, para bancar uma faculdade pública estadual, é o mais pobre, porque a tributação está concentrada no consumo, não está concentrada nem no patrimônio e na renda. Quem consome mais do seu salário é o mais pobre. E o mais pobre, em regra, não termina sequer o ensino médio. Ele está pagando uma educação que ele nunca vai ter acesso, ele está pagando um serviço público que ele nunca vai ter acesso. Então, primeiro, a gente precisava reverter parte dos recursos do orçamento federal para a educação básica, para dar mais um piso de oportunidades para os mais pobres ingressarem na universidade, resolver o problema do analfabetismo hoje, na idade certa, que está em 40%, da evasão escolar que triplicou em relação ao período pré-pandemia, para começar a resolver essa questão de perpetuação de miséria e desigualdade social, que passa também pela educação pública. Eu só quero que, na educação pública, o mais pobre pare de pagar a educação do mais rico. É que eu acho que, algumas vezes, a posição de vocês é muito crítica em relação à universidade, porque desconsidera uma coisa importante, que é o peso da universidade hoje na pesquisa. Quer dizer, 60% de toda a produção, de toda a pesquisa brasileira, sai das universidades públicas. Então, eu gostaria que você comentasse essa questão da importância da universidade, que não seria universidade versus educação básica, que fica parecendo, muitas vezes, por questão até do próprio discurso inflamado, às vezes, que vocês estão combatendo a universidade. Queria que você esclarecesse isso. Não, de nenhuma maneira. Eu, pessoalmente, quero ser professor universitário. Eu pretendo fazer pós-graduação, mestrado, doutorado e dar aulas em universidades. Eu tenho esse sonho da minha vida, de ser um professor universitário e de fazer pesquisa. Entendo perfeitamente a importância de você ter programas de auxílio. Por exemplo, eu fiz um colégio técnico público de uma universidade pública, que é a Unicamp. Eu estudei no colégio técnico da Unicamp de Limeira, processamento de dados. E eu lembro do quanto a gente se esforçava para estudar e conseguir uma bolsa de R$ 400,00 por mês. Para conseguir manter, se manter longe de casa, estudando. Quanto a gente disputava um projeto de iniciação científica, um PIC. E sei da dificuldade que a gente tem hoje. É uma piada a gente pagar para um sujeito que está cursando um doutorado, R$ 3.000, R$ 4.000 por mês. E ainda ter corte no valor real do que é pago para esse sujeito que está fazendo uma pesquisa já no nível de doutorado. Então não é combater a universidade de nenhuma maneira. É mostrar que o orçamento público brasileiro dá pouquíssima prioridade para a educação básica. Isso sim que eu acho que é um escândalo que a gente precisa chamar a atenção. Agora, de nenhuma maneira combater a universidade. Mesmo porque eu sou estudante universitário. E se tudo der certo, no futuro serei professor universitário. Eu queria regionalizar um assunto que está sendo tema aqui no Vale do Paraíba hoje. Que o MST incendiou um edifício lá da Bayer, em Jacareí. O Kim Cataquiri está acompanhando esse assunto. Eu vi que você compartilhou em relação a esse post lá no seu Twitter. Queria que você fizesse uma avaliação. Porque o MBL tem, historicamente, críticas ao MST. Que avaliação que você faz, Kim, sobre esse incêndio do edifício da Bayer? Uma coisa é protestar politicamente. Que é uma coisa que o MBL faz e muito. Organiza muitos protestos. Outra coisa é você vandalizar, atacar a propriedade privada. Colocar fogo nas coisas, agredir pessoas. Que, infelizmente, é uma coisa que a gente tem no histórico do MST. Que não se formalizou até hoje justamente para não ser responsabilizado. Não tem CNPJ justamente para não ser responsabilizado de nenhuma maneira. Nem penal, nem civilmente. Mas, de todo modo, é um absurdo. Uma coisa é você... Você pode protestar contra... Não sei qual é a razão deles para protestar contra a Bayer. Qualquer que seja a razão, o protesto tem que ser pacífico. Porque, se a gente legalizar protestos violentos, se a gente tratar com leniência protestos violentos, logo, todo mundo está fazendo protestos violentos, aí acabou a civilidade, acabou o debate democrático. Então, nesse quesito, sou absolutamente contrário. Você querer fazer... Já acho que eles estejam errados no mérito. Mas, ignorando o mérito, mesmo que eles estivessem corretos, eles não estão no papel de fazer justiça nas próprias mãos. Porque, se tivesse, aí todo mundo aqui vai virar o debolidor, vai virar o Batman e vai sair espancando dinheiro na rua. Então, se tivesse, aí todo mundo aqui vai virar o quê. E aí...